Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nesta área protegida, vale a pena visitar o Santuário da Peneda e as suas lindas capelas. O Santuário de Nossa Senhora de Peneda é de uma grande beleza arquitetónica. Desenvolve-se numa escararia com cerca de 300 metros e 20 capelas com cenas de vida de Cristo. Uma das capelas tem uma inscrição que lhes ter sido oferecida por um antigo rei da Etiópia. A funda da Alameda, numa praça circular, situa-se um pilar oferecido pela Rainha Maria I de Portugal. Vai visitar este lindo Santuário e prova os reboçados dos arcos de Valdevez. Tchau. 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 Tchau.